Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a configurar o Chromecast, tá? Configurar o Chromecast que é bem simples, esse aqui eu tô com a versão 2, mas isso vale para a versão 2, 3 e também aquela versão Google TV, tá? Na caixa, esse aqui é um Chromecast usado, mas ele, na caixa ele acompanha o Chromecast, um cabo USB, né? Tipo comum mesmo, tá? E vem uma fonte, tá? Nesse caso aqui, o Chromecast 2, a alimentação dele já funciona com a alimentação do USB da TV, então não é necessário. Agora, se você tem uma terceira geração ou Google TV, aí é importante você usar a fonte que acompanha o aparelho. Mas nesse caso aqui, a gente vai, quanto menos tomada a gente usar, melhor. Então, a gente conecta aqui, ó, na entrada de energia, é um cabo, é um conector comum, certo? Aí nós vamos pegar o cabo USB, poderíamos ligar na fonte, também poderíamos, mas vamos aproveitar o USB da TV. Vamos conectar aqui, pronto, conectou aqui, e também vamos conectar a saída HDMI na entrada HDMI da TV, ó. Eu ganhei muito simples. Ok? Tem como aqui dar uma organizadinha, porque ele é magnético. Então, a gente pode fazer isso aqui, se você quiser. Tá vendo? Agora vamos aqui para a TV. Vamos virar. Geralmente, a TV reconhece automático. Então, vamos ligar a TV. Aí você vai ligar a sua TV. Parece que ele já reconheceu aqui a HDMI 2. Aí a gente aguarda. Isso. Ele já reconheceu automático. Vai aparecer isso aí na sua tela. E vai aparecer essa configuração inicial aí. Tá bom? Aí agora você vai pegar o seu celular. Vai pegar o seu celular. Vai abrir a Play Store, né? Procura aí Play Store. E vai digitar aqui em cima na lupia, Home. Ok? Digita Home. Aí vai aparecer aqui Google Home. Apareceu o Google Home. Você pede para instalar. Instalou. O meu já está instalado aqui. Eu vou pedir para abrir. Ok? Aqui você vai criar uma nova casa. Você vai criar aqui. Vou criar a casa teste. Continuar. Vai pedir para escolher um endereço residencial. Eu vou clicar em pular. Continuar sem endereço. Ok. Antes também da gente continuar aqui. Certifica que o Wi-Fi do seu celular. Opa. Deixa eu conectar aqui. Certifica se o Wi-Fi do seu celular está na sua rede 5G. Porque vai estar o nome da sua rede 2.4. Nome da sua rede 5G. Porque o Chromecast, ele sempre conecta, dá preferência para o 5G. Se a sua casa não tiver a frequência 5G, aí você coloca 2.4 mesmo. Mas no caso aqui tem, coloca para 5G. Ok? Volta lá para o aplicativo. Estou aqui na casa teste. Então, vou incluir o Chromecast aqui. Então, vou aqui no mais. Configurar dispositivo. Novo dispositivo. Já apareceu a casa que eu criei. Teste. Eu clico nela. Marco ela. Próximo. Ele vai fazer a procura. Ele encontrou o Chromecast. Eu vou clicar em sim. Ele está conectando ao Chromecast. Agora, olha a tela lá. Aí, apareceu aquele código. O Chromecast, enquanto isso, a tela está acabando de conectar. Aguarda um pouquinho. Conectado. Ele vai pedir para confirmar aquele código lá. O mesmo código que apareceu lá, está aparecendo aqui. Eu confirmo. Ajuda a melhorar o Chromecast. Vou falar não, obrigado. Para a gente ganhar tempo. Vou selecionar aqui um... Sala de estar. Próximo. É a rede 5G que eu conectei. Que é a melhor rede que tem. Lembrar... Usar a senha salva. Sim. Dá um OK. Está lá aparecendo. Conectando. Aqui também está conectando. Está quase pronto. Vincular o Chromecast. Próximo. Aí, coloca mais. Próxima. Aí, se eu quiser adicionar Netflix e Disney Plus, eu posso já colocar a minha conta aqui. Só que eu não vou colocar agora, não. É, quase lá. Vejo que já foi configurado. Só pede para conferir, né? Continuar. Está pronto. Então, o Chromecast já apareceu ali. Com os... Ele devidamente configurado. Agora, tem aqui um negócio tutorial. Só que eu vou pular o tutorial. Não quero concluir o tutorial. Beleza. Ele já está aqui na sala de estar. Agora, qualquer coisa que eu quiser streamar lá para a TV. Tipo assim, o YouTube. Eu venho e abro o YouTube. Deixa eu caçar um vídeo aqui, ó. Aí, eu vou... Como se fosse assistir no celular normalmente. Deixa eu só ele sair da propaganda aqui. Aí, ele já apareceu o vídeo aqui, ó. Você clica no meio do vídeo, vai aparecer essa telinha aqui em cima, no meio, ó. Tipo uma TVzinha. Com streaming. Olha lá. Aí, transmitir para sala de estar, que é o nome do Chromecast. E olha lá na TV. Pá. Abemos. A tela do smartphone lá. Beleza. Muita diferença. Tem gente que fala, ah, mas esse aqui é mais rápido. Beleza. Aí, aqui a gente pode parar. A gente clica aqui, ó. Pode dar pausa. Pode sair dessa tela. Desconectar. Pode abrir outro serviço. Vou usar o Deezer. Porque eu não tenho Spotify. Então, eu venho cá. Lá aparece o símbolo da conexão aqui em cima. Na ponta do meu dedo. Eu clico aqui. Sala de estar. Aí, vai streamar a música que eu estou ouvindo aqui. Vai streamar lá. Muito rápido. Eu quero ir outro aplicativo também que espelha a tela. Qualquer serviço que tiver essa coisa para enviar para a TV, você pode fazer. Tem aqui tweet também, ó. Se eu quiser streamar a tela, eu clico no vídeo que eu estou vendo. Olha lá. Apareceu também a janelinha lá em cima. Sala de estar. A tweet é um pouquinho mais complicada. Porque aí, ela pede. Pronto. Para o cast. Demorou um pouquinho mais rápido. Beleza. Se eu venho aqui. Posso fechar. Beleza? Então, essa aí é a configuração e um pouquinho do uso do Chromecast. Então, se esse vídeo te ajudou, clica em gostei. E até mais. Tchau.